Olha, coloca um vídeo aqui que recebemos no WhatsApp de um assalto, um assalto dentro de uma Topic. Coloca aqui o vídeo, olha aí ó. Deixa o áudio aí produção, pra ver a marra desse elemento. Esse elemento dentro da Topic. Observe aí nas imagens que ele, armado com a faca, ameaça passageiros. No discurso do bandido, uma das vítimas reage e derruba o vagabundo. Populares denunciam que toda semana, vai toda semana, acontecem assaltos. Nessas Topics que vão no sentido de Baturité, Guaramiranga, Acarap, Redenção, aquela região ali, Guaiúba, Água Verde. Sabe, diz que é direto, meu amigo, as Topics sendo abordadas, né? E olha a marra do vagabundo aí, dentro do veículo, com a faca, ameaçando, ameaçando todo mundo. E esse elemento aqui, nem é o primeiro assalto que ele faz, não. Não, não, já é o bichão, já tomou de conta, já. Já tomou de conta. E a gente chama a atenção da Polícia Rodoviária Estadual, PRE. Que tem feito o trabalho de abordagens, para ver documentos de veículos. Vamos ver também a questão de elementos dentro dessas Topics. Às vezes eles esperam passar do posto policial para poder realizar o ataque. Se passando por cidadão, pega a Topics em alguma área dessa região, entra. E aí, pronto, né? Vai com a salta, olha aí, ó. Vamos ver aí, ó. Olha a reação aí, ó. Presta atenção aí, ó. Ô, lenhada, viu, menino? Ô, lenhada, viu, meu amigo? Realmente é o xaulinho do sertão, né, Marcio? Pelo amor de Deus. Beleza, mas é isso aí. Vamos esperar que a PRE faça um trabalho aí de abordagem. Não só os veículos particulares, mas também esses veículos fretados. Porque esse tipo de veículo aí de transporte de passageiros, né? Porque a denúncia é grave. E toda semana tem esse tipo de ação dentro dessas Topics. Os bandidos constrangendo, levando o dinheiro do caixa, das Topics. Constrangendo, ameaçando o motorista, ameaçando o cobrador, ameaçando os passageiros, tá?